Música Salve, salve, galera do Youtube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA Online Mais uma notícia para vocês, e se vocês não são inscritos no canal ainda Se inscreve no canal aqui embaixo, que a partir de segunda, amanhã, tem vídeo todo dia Três vídeos mais live stream, um monte de notícias para vocês, enfim Pessoal, é o seguinte, tem um novo glitch que colocaram aí na mídia Que é aquele glitch das corridas, se eu não me engano é assim que chama o serviço Que ele está nada mais nada menos que dando 150 mil a cada 2, 3 minutos E o povo está enlouquecendo jogando esse serviço Mas como todo mundo sabe, se você começa a abusar muito do negócio Existem as consequências, e sim, já está bugando os personagens do GTA Online Se você começa a fazer muitos serviços, sua sessão que você tenta entrar no GTA Online Começa a ficar corrompida, e você começa a bugar dentro do servidor Ou você não consegue entrar dentro do game, ou você simplesmente não consegue jogar dentro dela Se você entrar, os caras que ficam lá dentro ficam bugados, ficam querendo te matar É uma palhaçada, enfim Além do mais que agora, todo mundo está fazendo esse serviço Alguma consequência também, tipo tirar dinheiro, essas coisas, podem acontecer Isso aconteceu com o level lá naquele glitch faz um bom tempo Você pegava o helicóptero e ficava em cima da bolsa Na captura, que é aquele negócio que ninguém mais joga Mas era um glitch, você ficava lá e ganhava RP pra caramba A Rockstar foi lá e retirou esse RP Teve outras missões também bugadas, isso e aquilo Então, pessoal, tomem cuidado se vocês forem fazer esse serviço aí Nas corridas Que você ganha dinheiro, você ganha uma grana muito boa Eu confesso que eu estava fazendo, mas eu comecei a ver essas notícias e eu fiquei meio preocupado Então eu estou trazendo pra vocês aqui nesse vídeo excepcional, beleza? Excepcional que eu digo assim porque é uma notícia meio diferente Não costumo trazer notícias falando pra vocês não fazerem glitch Eu quero mais que vocês, né, o personagem de vocês Mas é uma notícia assim pra tentar ajudar vocês a caso aconteça assim Remediar uma merda maior, vamos colocar, dessa maneira Então é isso, pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu Lembrando que a partir de amanhã tem três vídeos por dia Meio dia, três horas da tarde e às seis horas da tarde Lembrando de manhã também eu vou tentar sempre fazer live stream Então é isso, um forte abraço pra vocês Se vocês gostaram, não esquece de deixar só o like aqui embaixo Comenta e compartilha Se inscreve no canal Minha cara tá aparecendo no vídeo no canto esquerdo Ou tanto faz como você esteja assistindo esse vídeo Se aperta na minha cara você se inscreve no canal de graça E fica também de todas as notícias de GTA e do mundo da Rockstar Então é isso, um forte abraço pra vocês E é nóis!